CH Entrevista A gente foi pra um lugar A gente tava aqui perto Mandaram o endereço errado pra gente Aí a gente foi e o pessoal do escritório mandou Do nosso escritório, a gente foi e chegou Aí colocou outro endereço Aí mandou a gente ir lá perto da Cancelo Branco Mandou pegar a Marginal TT, eu falei, cara não é isso aí Aí eu coloquei o endereço Aí entrou em Osasco, né? Aí voltou Bom é que fizeram um tour por São Paulo, né? Conhecem tudo, se é que não conheciam ainda Meninos, a gente tá aqui hoje pra falar do DVD de vocês O DVD vai ser lançado sexta-feira Sexta-feira Hashtag Juntos com BCC Juntos com BCC A partir da meia noite e um Da quinta pra sexta já vai estar no ar Então a galera já pode entrar lá, até bom quem for comentar Usa lá a hashtag Juntos com BCC O lançamento Juntos com BCC Vai ficar 48 horas no Youtube Pra galera curtir bastante, né? Vai estar tempo de decorar, né? Vai, é claro, porque não Eu até tenho um trechinho que eu vi De Infinito Nossa Infinito Cara, e que cenário Ficou legal, né? Ficou muito legal Eu amei o letreiro atrás que pisca E aí vocês cantam e pá, estoura um trecho Eu amo essas coisas, gente Eu gosto demais Não é só o cantar o show É tipo um evento E foi tudo em casa, né? Lá na nossa casa Mentira Foi, a galera chega lá e fala Mentira, vocês não gravaram aqui Eu falei, gravamos exatamente nesse lugar aqui Porque a gente vê Eu vou passar pra vocês verem Porque elas às vezes brigam comigo Porque eu converso, converso, converso E passo o clipe só no final Mas vocês vão ver É muito intimista É pequenininho mesmo Mas é tudo tão planejado Tá, vamos assistir, vai Depois eu vou te passar, brigam comigo Bota aí, pli Bota aí, pli Ser feliz é nossa obrigação Eu só quero mais tempo Pra gente soar E hoje o seu nome Faz parte da minha oração Nosso infinito de lá Tem dias difíceis demais E eu não me acostumo com gente que fala Da boca pra fora Depois vai embora assim Sem se importar com quem ficou Mais sorte que eu tive no dia de sorte Perdido interesse A rua, o shopping que a gente esparrou O coração te beijou, amor Sem se importar com quem passou E aí? Pensando bem Eu já me acostumei com tudo Mas com seu sorriso Não, seu sorriso Não E agora ser feliz É nossa obrigação Seu nome já faz parte Agora sim a gente pode falar do DVD Daí ninguém briga com a gente É pra caralho entender, velho Em cima da piscina O palco, como foi? É, a gente só tava ali Em cima da piscina Cara, é muito bom Vocês que pensaram em tudo Vocês chamaram uma galera Pra olhar a casa de vocês E falar o que vocês podiam botar Como é que foi transformar a casa de vocês em um DVD? Fazia um tempo já assim Que a gente tava querendo gravar o DVD E a gente sempre comentou assim Um dia lá a gente tava lá A gente falou, cara A gente podia gravar o DVD aqui Em casa Não sabe o lugar exato A gente tinha pensado em outro projeto E tal Mas aí chamou o pessoal O escriptor e tal E chamou uma galera Que fez o DVD Que é o Nick Fury O Catatau E aí eles foram lá Eles olharam e falou Não, vai ser Aí montou tudo De um projeto E aí eu vi o projeto pronto Mas tipo É diferente, né? Você vê? E eu não vi o DVD As coisas montadas Antes da gravação Porque o dia antes da montagem Choveu o dia inteiro E a noite inteira E a passagem E a passagem Não vi nada Só vi na hora que eu subi no pau E aquela macumba brava Pra não chover no outro dia Rezando pra que todo mundo ficasse Foi não DVD aberto Todo DVD que você assiste Que é aberto assim Pra assistir o dia antes Acho que é só pra dar emoção É, né? Pior que choveu a semana inteira Na terça Que a gente ganhou na terça Não choveu E na quarta quinta sessada Domingo choveu Nossa! Foi a segunda quinta sessada Foi Deus, gente Foi Deus E a galera que tava assistindo É amigo? É fã? Como é que vocês chamaram? A gente chamou toda essa galera aí Até o nome é Juntos com BCC Por isso assim, né? A gente chamou nossos amigos Amigo de infância Amigo de hoje em dia Quem acompanhou tudo Desde o início Quem acompanhou tudo Chamou nossa família E as fãs assim Todo mundo que tá junto com a gente, né? Que tinha umas 300 pessoas lá É, o projeto no começo Era pra umas 150 ou 200 pessoas Aí no dia deu 350 Mas é sempre assim, né? Que nem festinha A gente sempre calculou Fazer uma festinha pra 10 pessoas Parece 50 na sua casa Não tem nenhum risco Não, pareceu gente Nossa! Fazia anos que eu não vi E sendo em casa ainda Por isso mesmo que deu mais gente Muita gente falou Ah, vou na sua casa, sabe? É, aqueles primos distantes Que você nunca mais tinha visto Nossa, acho que eu vou colar Na sua casa hoje Mas hoje Tinha gente mandando mensagem pra mim Como é que você tá saudade aí? Aí eu falava lá Vai vir um pedido pro DVD Eu falava Beleza cara, como é que tá? Beleza Pô, eu vi que vocês vão gravar o DVD Será que não tem como eu ir? Aí a gente vai ficar naquela sem graça E fala Vem, vem Manda um B de 150 a 300 Você manda aquela assim Bora, pô Bora, pô Se quiser vir, né? Se quiser vir E a pessoa vai ainda Desgraçado também E vai, pô Vem, a gente educado só se ferra Aí a senhora da Silva Ela tá lá ainda sorrindo assim Bebendo, comendo, tudo Não, e ainda nem fica na frente cantando O desgraçado fica atrás bebendo É, assim O copo de cerveja na mão É, foi isso mesmo É, você viu gente? Tem em todas as famílias Esse amigo safado aí Aqui ó, a capa do DVD Vocês vão poder comprar em breve É isso aí Aqui atrás Eu sempre gosto de abrir Às vezes as pessoas me mandam sem nada dentro Esse é o meu modelinho Que a gente fez pra levar lá Pra galera ver, né? Entender como é que vai ser Como é que vai ser? Ai, que legal É um demo É, como é que chama quando é o livro? O boneco do livro Você recebe o primeiro Pra você ver se tá tudo como você queria É o boneco E aí, quais são as outras surpresas? Então, no dia 25 a gente vai lançar A gente, né? Já estou junto com você A gente vai lançar o DVD no YouTube 48 horas fica disponível pra todos os fãs poderem assistir E depois eu sei que vocês vão liberar clipes e três Como é que vai funcionar isso Isso é muito legal Ai, gente Gente, elas tão falando que eu sou atirada Que eu tô quase beijando vocês Em algum momento eu passei de 30 cm Ela não chegou mais perto do que É, gente, pelo amor de Deus Me respeita, sou uma mulher de família Ai, ó A Amanda falou que eu tô fazendo inveja com o DVD deles na mão É, elas ficam com ciúmes, né? É, que eu tô com um DVD aqui de novo Pô, ela vai ser a primeira a assistir, hein? Para de fazer isso Acabei de levar um esposo Que eu tô beijando vocês E faz isso ainda Ó, queimando meu filme ainda Querendo que elas me odeiem mais A Natália falou que tá emocionada Já quer chorar E a Júlia perguntou Por favor, canta a música Palestra 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 É a segunda DVD É uma sofrência Animada, né? É animada Ela fala assim, ó É um cara que já sofreu muito de amor Já fez tudo pra esquecer ela A mulher E hoje ele tá dando palestra e dando curso Que é pra sofrer todo mundo Pra que todo mundo sofreram juntos, já sabe? A gente já sofreu, vai sofrer todo mundo Maravilhoso Se eu sofro, sofre todo mundo comigo É isso aí Com certeza Esse aí não quer sofrer sozinho, não Jamais Já que ela pediu uma música ao vivo Vamos fazer uma ao vivo agora? Bora! A gente vai de quê? Quer fazer o nosso infinito? Boa palestra Você que manda, escolhe você Vai palestra Então, né? Porque eu adorei o tema, gente É pra sofrer a gente sofre todo mundo junto Eu já chorei em casa Já chorei pra garçom Já bebi sete dias seguidos Já tentei desligar o som Eu tentei ficar de boa Eu namorei mais umas três E não te esquece Eu já sofri tanto que Eu tô dando palestra Eu vou abrir um curso Pra sofrer todo mundo junto E todo mundo junto Eu tô dando palestra Eu vou abrir um curso Pra sofrer todo mundo junto E todo mundo junto E toda a música Pareço E toda a música É maravilhosa essa letra Muito bom Elas tão cantando A compositora Isa Cordeiro botou vários corações BCCD Ele botou grito Eu adoro Eu sei curseira Eu acho muito massa elas passam coisa quando a gente passa uma foto assim e elas gritei, derrei, 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 eu amo essas gírias, grito, berro, eu amo isso, é massa, lindos demais, disse a Fernanda, tô sofrendo mesmo, disse a Maria Gomes, engraçado no show quando a gente faz a palhaça, né, aí tem gente que conhece, tem a galera que como a gente não sou agora, a galera tá conhecendo, né, aí chega no show, mas a hora que eu ouvi a primeira parte, a galera se identifica muito, acho, porque na segunda parte, o que tem de gente que levanta a mão assim, faz todo mundo junto, assim, ó, aí você ainda tá sofrendo também, já sofrendo. Mas o que é louco, porque quando você tá passando, sei lá, por um momento assim, sofrendo por amor, você sempre começa, sem querer, é atrair pessoas que estão na mesma vibe que você, porque você fica só falando disso, ah, porque a fulana, o fulano me deixou, daí já tem aquele outro que tá sofrendo também, né, o assunto não tem nada a ver, o assunto não tem nada a ver, a pessoa fala, 98, exatamente, sempre ele é, puta, o fulano fez isso, não sei o que, aí já faz aquela cara de... Aí tem que ter aquele amigo que fala, para, você tá falando só dessa pessoa, AI, ambos... E eu sei, é o meu 83, o meu 13, cara, a gente falei há um tempo atrás com ele, aí ele, a viajar inteira ele ia falando, da 6 daily, eu falei, meu Deus o céu, a gente tá aqui nos Estados Unidos, aqui, vamos curtir, né... Ué cara, aproveita, você toma o pé na boca dos Estados Unidos, Oxe! É, tipo assim, você tá bem, cara. Meninos, quase que vocês não vão pra música, é isso? Opa! Quase que vocês não vão pra música, é isso? Como é que é a história de vocês com a música? Já que hoje é o dia do músico, vamos saber. É, hoje é o dia do músico. A gente, tudo começou, a gente montava a cavalo, né? A música veio daí. A gente sempre cantou a vida inteira. Só que o Caio sempre foi um cara, o Nois sempre foi muito ativo, assim, sempre gostou de fazer esporte. Então a gente estudava bem pequeno, assim, a gente cantava já, jogava futebol. E a gente jogava, acabou que a gente acabou jogando bem no campeonato lá. A gente fez até um teste na época, era pro Fluminense, né? A gente passou no teste, aí só que ia ter que mudar pro Rio de Janeiro pra jogar, treinar lá, ficar lá, né? Aí lembro que foi quando a gente decidiu, peraí, aí o meu pai falou, ou vocês cantam, ou é futebol moço, né? Uma coisa ou outra, é. Mas aí a gente falou, não, vamos, a gente quer cantar. E vocês escolheram os super jovens, 12 anos, não é? Isso é, exatamente nessa época aí. Eu lembro, era até engraçado, porque a gente, tipo, começou a faltar nos jogos por causa de show, né? Os jogos eram sábios, no final de semana é show, né? Aí a gente começou a sair do futebol e ficava na música. Sim, ah, que bacana, né? O treinador devia adorar vocês, né? Aí escalava pra jogar o futebol, e a gente falava, ah, não vai dar, sabe? E ele tinha vergonha de falar não, né? Ele falava, hoje pra semana vocês estão de boa, feliz, tamo. Chegava na quinta-feira, falava, putz, que ela tem um show. Não, um dia antes, não é porque ela tinha o WhatsApp, mandava um WhatsApp, então, não vou amanhã, desculpa. Fala com o outro lá, ele vai, acho. Ficava bravo, eu falava, pô, nem precisa me avisarem antes, já, porque no treino, no momento, ele trova mais os titulares, né? Tem esse negócio aí. Aí ele já teria feito outra estratégia. Aquela dor de barriga na quinta, né? Pra não viajar na sexta. E aí, postava foto no Instagram do show, obrigada, Maceió, né? É, valeu. Engraçado, gente. É engraçado. E agora, com o lançamento do DVD, o que mais que temos pra, agora vem o final de 2016, né? O DVD, sexta-feira, e pra 2017? 17, ansiedade, hein? Até... Ansiedade, eu falava. Tá massa demais, assim, os shows, tudo, a procuração, tudo, acho que melhor. O DVD, a gente sempre fala, é um divisor, assim. Procuração não, procura, pô. Procura. A gente entende, a gente entende. É o Caio, se não, é o Caio. É o jeitinho dele. Aí a gente, assim, tudo aumenta, assim, depois do DVD, graças a Deus, o comentário, a expectativa, né? O povo também, todo mundo do meio da música, espera mais de você, né? Então, é esse momento aí, eu queria que a gente tenha que mergulhar mesmo, né? Vai ser turnê, então, pelo Brasil. Vai, a gente tá pretendendo trabalhar mais ainda, assim. Acho que o Ano Novo, até, a gente nunca, nunca tocando na Bahia. Aí a gente vai fazer uma tour, acho, vai ter três shows, acho, na Bahia. Bahia, no Ano Novo? Vai ser o Ano Novo na Bahia, quase certeza, 90%. Pode ser que mude, mas é quase certeza na Bahia. Quase certeza. Vamos ver, então, o que as meninas estão falando aqui no chat. Tocam um axezão, cara. É, da Bahia. O que que é isso? Só acertar nele, não vai tocar um axezão. Ah, não, a gente põe uma mesa de DJ lá, faz um som lá, vai falar que é ir. Que rock, axez. Ai, adorei, gente. Quase tudo, né? Ai, Lili, quase. Ó, a Nadias, que eu tava falando, maravilhosos. Mel Tavares falou, me segura. Tá perigosa. Amanda falou que tá com tanta saudade de vocês. Amanda, um beijo, Amanda. A Queiroz Nani falou que tá com inveja de mim. Eu tô aqui, a Aninha tá aqui agora, a Aninha, a assessora dele, tomei um estorra, Aninha. A Juva tá querendo beijar os meninos aqui, na minha casa. A Ju vai ter que sair hoje protegida de família, né? Vou, vou, vai ter que ser a segurança hoje. Vai ter, não, tu me quer que negócio ter o PCC, vai ter o BCC lá embaixo me esperando. Quero ver como é que eu vou fugir dessa. Mas, o nosso busão, né? Agora, o novo, vai mandar plotar, assim, colocar foto nova do DVD e tal. Então, ele tá preto, todo pretão, e na frente colocaram o logo, né? BCC. Aí, os caras falaram, imagina se fosse Paulo e Caio César. Ainda bem que papai escolheu o Breno, né? Mamãe e papai. A gente não fez nenhum sonho de ir lá para aquele lado do Paraguai, a gente tem aquela serviça grossa do exército, que a hora que o Bonaví não parou a certinho. Uma vez pararam a gente na estrada, todo pretão, aí eu tava dormindo na cama, assim, só vendo a lanterna na minha cara, eu li o olho sem policial, revistando o manos. Mas também, né? Vamos achar que a gente tá um ônibus todo preto, uma galete. Ó aqui, a Queiroz me falou, eita, pode vir para a Bahia, socorro! Olha, na Bahia, eu não sei a cidade ainda, você não já falava também. Muito bom! A Peranda falou, Caio, sossega essa blusa. Porque eu tô mexendo, eu sinto é pinteiro. É mania, desde pequena essa mania. É porque a gente era gordinho, cara, a gente ficava sempre puxando assim, porque quando você é gordinho fica entrando nas dobras, né? Aí a gente fica todo mundo puxando assim, que era para sair da dobra, para ela ficar reta, sabe? Aí a gente tem essa mania. Vocês tiveram uma fase gordinha? Não, eu tive bem gordinho mesmo, assim, se a galera puxar a foto aí, vai ver. Sério? Não, era uma bolinha mesmo, assim, aí o Breno, né? O Breno era o cara, era mais. Eu era mais. E vocês tinham, quais eram os noias que vocês tinham na adolescência de vocês? Tinha alguma? Ah, de calma e de dieta, essas coisas eram bem assim, Comer, né? Comer, a gente come o dia e o tempo inteiro. cara, a gente comia demais. Quando eu tô fazendo dieta, eu tava pra ficar, absurdo. Eu vejo assim, ó, o dia que eu furo na minha dieta, não chega aos pés do dia a dia, não chega aos pés do dia a dia, que era o dia a dia. Que era o dia a dia. Sério? Não, eu chegava da escola, a gente era viciado em malhação. Desde o biquíni. Irado, é. Então a gente chegava da escola, tinha malhação, depois a gente assistia Zoe 101, Manoel Escolaio do Jorges, Dick Josh, sabe? Que passava um cinho doce, assim, aí era um pão francês, com requeijão, muito requeijão. Uns dois pão francês. É. Pisar, ah não, bisnaguinha. é um pão francês, eram cinco bisnaguinhas de um lado. Com requeijão, sim. Com requeijão também. Então o francês, cinco bisnaguinhas, tá, beleza. Tô aqui visualizando o prato, vai. Só que é requeijão com pão, né? Entendi, aquela croça. Era um píduo pra cada um, por dia quase. A fatia da bisnaguinha ficava nessas distâncias, assim, da outra, assim. Aí do lado ainda tinha um pote, assim, de leite, toddy, e jogava nesse copo cereal. E tinha um copo de leite pra tomar com pão. E nesse copo de leite tomava com pão. É uma boa refeição, né? Nossa, acho que eram umas duas mil casarias. Bacana isso aí. Por falar que a gente é alto, acho que é por isso que a gente comeu bem. Crescemos bem. Acerto, é isso aí. Galera, então vamos ficar mais uma? Vamos. Pode ser? Seis graus? Fazer a Seis graus da Bajero, que é com o Matheus e Kawan. Oba. Inclusive bateu quatro milhões. Eu sei, tem parceria aqui também no DVD, né? Tem mais bruto de Matheus e Kawan, é. Ah, Seis graus bateu quatro milhões em dois meses. Caramba. Antes de ontem bateu. Quatro milhões em dois meses? Graças a Deus, tudo bem, né? Né? Mais ou menos, né? Pro começo, né? Tá bom. Vamos ouvir, vai. Pode ser. De que adianta eu tentar mudar? Se você não muda, insiste em cobrar. Que eu não sou atencioso. Agora eu sou carinhoso, você fica maga. Se melhorar, estraga. Se eu faço limpa e embaça. Se eu pôr açúcar nesse mel abelinho. Eu não mudei à toa, melhor entender. Nessa mistura só da eu, falta você, falta você. Olha aí, eu aqui, não mudado e você não percebeu. Ei, aí, eu aqui, queimando de febre e de amor. E você, esfriou, seis graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você, aí, eu aqui, não mudado e você não percebeu. Vem aí, eu aqui, queimando de febre e de amor. E você, esfriou, seis graus abaixo de zero. Tô amando por dois e você, não leva a sério. Tô amando por dois e você não leva a sério. Seis graus abaixo de zero. apaixona mais fácil que o homem, né? Sim. Mas, em compensação, o homem quando apaixona... Sim, eu concordo. É má e é muito intenso. Eu concordo, eu concordo. E quando o homem sofre de amor, ele sofre mesmo. É que a gente toma tanto na cara na vida, desde criança, o crush não nota, o crush não quer saber, que a gente já sabe como lidar com isso. Já. O menino, quando ele gosta, ele sofre, sofre mesmo. Sofre mesmo. Ele sofre é uma surpresa. É dolorido. Ele fica naquela... Ele fica desamparado. É, é porque eu acho que, por causa da nossa sociedade e tudo mais, o cara tem muito sempre disso, né? De, ah, não se apegar, pegar várias. Tem muito homem machista, né? Então, o cara tem o ego, orgulha. Então, quando acontece que ele se vê avivunerável, apaixonado, fecou. Ele tá muito apaixonado. Isso é verdade. É verdade. Eu vi esses dias que eu cheguei na academia, tem um amigo nosso lá, e ele é pra cima e ele tava pra baixo. Falei, o que foi, cara? Ele falou, não, eu terminei. Falei, mas você terminou? Falei, cara. Fica a cara na cara. Tadinho, Aquele tomo de boa. É um amigo nosso que ficou humano, cara. Eu falei, tá sofrendo, Sofreu. O cara, ele emagreceu, tem um que vai pra malhação, um vai beber, vai pra ferro. Tenta achar outras bocas pra amar e beijar, né? Nem sempre dá certo. Tem que esquecer em outras bocas. Meninos, muito bom receber vocês aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Toda a galera da Capricha, a gente gosta demais. Ah, venham mais ver. A energia aqui é muito boa, todo mundo aqui. Falamos de sexta, né? Sexta-feira. Aí, galera, pode chegar perto dessa câmera aqui ou daquela vez? Nessa aqui, tapetinha. Nessa aqui, galera, olha de perto aí, por favor. Pra passar um bebê pra todo mundo então. quinta-feira é que vai ser, semana é da meia-noite, né? Ninguém dorme antes da meia-noite. sexta-feira ainda. Então quinta-feira não dorme antes da meia-noite, só partir da meia-noite um já vai estar ao vivo lá no YouTube. Galera, fica domingão pra assistir o nosso canal do Ed Meia-noite mesmo, tá passando, assiste DVD meia-noite, assiste DVD meia-noite, que vai vir algo bom na sua vida aí. Uma mensagem do WhatsApp, né? Espalha essa mensagem que vai vir algo bom. Espalha essa mensagem pra 300 pessoas no seu contato, que meia-noite vai ter brincadeira. Vai acontecer meia-noite, vai acontecer uma coisa boa. Isso, você vai, sexta-feira de manhã, você vai, e você vê a menor notícia da sua vida. Então, a hashtag Juntos com o BCC, sexta-feira, no canal do YouTube dos Meninos, 48 horas, depois aí você vai lá e compra o seu, pra assistir em looping na sua casa, fechou? Assistiram aí, galera? Põe o telão aí, põe o telão, a moção aí, obriga os amigos, sai com o brinco na rua, galera, assiste aí. Obrigado, viu, Ju? Muito obrigada a vocês. Espero voltar mais isso aí, o Alstram aqui é muito bom. Ai, que bom. Até a próxima, então, ó. Valeu, galera. Beijo. Beijo. Tchau.